Olá pessoal, tudo bem? Então, esse é mais um vídeo que nós vamos degustar, degustando Paris. E nós estamos agora numa loja que eu particularmente adoro. La Cure Gourmande. La Cure Gourmande. É muito charmosa essa loja. Olha só a decoração da loja. Observem como é uma loja colorida, uma loja bonita. E eu vou mostrar para vocês com detalhes. Aqui tem muitos chocolates, biscoitos. Tem realmente uma variedade enorme de coisas que são muito, muito gostosas. Tradicionalíssima. Nós temos aqui realmente uma loja, um exemplo de loja que mostra bem esse espírito francês tradicional. Vocês vão ver que maravilhosa que é. A começar, inclusive, pelas caixinhas. Olha só as caixinhas. Como são lindas. Você pode fazer, você pode comprar os biscoitos e colocar já na caixa, né? Que são lindas. Todas são muito bem decoradas com imagens de Paris. Olha essa de Montmartre. Eu vou deixar, inclusive, os endereços dessa loja que tem aqui em Paris. Tem mais de uma. Nós estamos aqui agora perto da ópera. Mas eu vou deixar também os outros endereços da loja, tá bom? Então vamos começar a conhecer a loja. Tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá. Observem uma coisa. Aqui tem, inclusive, os biscoitos. São biscoitos variados. Está vendo que é, inclusive, a especialidade aqui da loja. E aí você pode comprar isso aqui no quilo. Olha, na verdade, 100 gramas é R$ 4,25. O quilo é R$ 42,50. E se você fizer até 500 gramas, você ainda ganha essa caixinha. As caixinhas são lindas. Olha essa daqui com a temática da ópera. É muito bonito. Com a bailarina, olha. Olha essa aqui de Sacré-Cœur. Sempre assim, está vendo? É muito bom. Olha essa. Olha essa que linda essa. Redondinha, olha. Vamos mostrar melhor os biscoitos, olha. Esse aqui é de avelã. Amêndoa. Framboesa. Nossa. Está muito bom isso. Olha isso também de amêndoa. A variedade é impressionante. E é tudo muito, muito bem feito. Olha esse com limão, olha. Nossa, esse parece delicioso, viu? Esse também é com limão, olha. Eu gosto muito. Esse com maçã e canela. Uau. Gente, olha os caramelos. Que delícia. Olha isso. E aí você pode escolher o sabor que você quiser. Chocolate com amendoim. Olha a variedade. Esse com maçã verde. Esse com maçã verde. Esse daqui com morangos. São doces. Eu estou só mostrando a variedade e continua. E tem de rosa. Olha isso. Tem gente que não gosta. Eu gosto muito. Eu já gosto das flores mesmo. Com limão. Olha que delícia. E aqui um delicioso caramelo salgado. E as caixinhas. E as caixinhas. Olha só. Eu acho um charme essas caixinhas. Só a caixinha, gente. Isso aqui já é um presente. Olha aqui. Esse saquinho. R$ 9,90. Aqui algumas latinhas com a marca. 30 anos tem essa loja. Fabricação, claro, toda francesa. Muito bom. Isso aqui que parece azeitonas, né? É tudo de chocolate com amendoim. Esse chocolate preto. Mais saquinhos de biscoitos. Vocês estão vendo também os preços aí. Não preciso ficar falando, né? Olha essa caixinha também. Que charme. Olha essa caixa que linda. Com a torre Eiffel, a sacraqueia. Essa é uma das mais bonitas aqui. Pessoal, olha esses cakes. Com frutas. Olha isso. Já vem tipo num cestinho assim. Olha que lindo. R$ 12,95. Aqui uma caixa com Madeleine. Tem várias dessa loja em Paris. Inclusive em Montmartre. Eu acho que essa loja é a cara de Montmartre, viu? Olha aqui. Olha que caixa linda de Madeleine. Que é tipo um bolinho. Para quem não conhece. Típico aqui da França. Esses bolinhos são deliciosos. Nessa caixa, olha. Quem que não quer ganhar uma caixa dessa linda? Olha que lindo. Olha que lindo. E é muito legal. São os pirulitos. Um euro cada um. Aqui eles chamam de chupeta. Olha a variedade que tem de pirulito. baunilha, maçã verde, pêssego, laranja, caramelo, morango. Tem de tudo aí. E tem até de cola. Que é o sabor da Coca-Cola, né? Olha só. R$14,90. Você ainda leva também. Quando você compra R$12,00, né? Aí você enche essa latinha. Olha essas barras de chocolate. Que capricho. Que coisa mais linda. Olha o estilo da loja. Vocês perceberam como é? Muito legal esse estilo, viu? Olha a variedade. Aí você compra, inclusive, R$19,75. Seis barras. Cada uma de um sabor diferente. Olha que legal. Essas latas também, olha. Olha essa. Que linda. Olha que coisa. Aqui também tem os chocolates, ó. Nossa. Aí é de... Da água na boca mesmo, viu? Vou mostrar os preços aqui. R$21,00, 275 gramas. R$31,00, 402 gramas. R$41,00, 540 gramas. Você pode ir montando a caixa com os sabores que você desejar. As caixinhas são sempre de muito bom gosto. Aqui os chocolates. Se você quiser também comprar em separado. Olha, R$3,95 a barra. Mostrando melhor agora, um pouco mais iluminado aqui. Os chocolates. Olha esse de café. Ah, e esses são muito bons. Realmente esses são deliciosos. As caixas são verdadeiras obras. São desenhos lindos que mostram Paris da Belle Époque. Parecem pinturas do impressionismo, né? Parece... Nossa, tem coisas assim realmente muito bonitas. Até o cestinho da loja, gente. Olha isso, que charme que é. Para você pegar, por exemplo, os produtos, né? Olha que charme. Até o cestinho. Que coisa fofa. Olha só. Vou dar, inclusive, uma geral aqui na loja para vocês verem. Eu não mostrei aqui antes. Olha só esse cone de pirulitos. R$9,90. 200 gramas. Olha que loja bonita. Olha essas caixinhas aqui. Vou mostrar com os preços. Amêndoas, né? É, deve ter muita gente agora com água na boca. Eu tenho certeza. E a experiência, a sensação de estar numa loja assim, ela é muito legal. Muito legal. Realmente vale a experiência também de você entrar numa loja como essa. Parece que você está voltando no tempo, né? Aqui, mais biscoitos, ó. Essa caixinha é tipo um sortido com tudo de chocolate. Tem umas folhas de chocolate com... Olha que coisa bem feita, que bom gosto, né? Isso que dá o prazer de levar uma coisinha dessa. E essas tem sabores também, com laranja. Olha essa. Mostrando os preços melhores, ó. Essa é uma caixinha com R$12,50. Essa aqui R$21,90, 350 gramas. E essa de R$200,00, R$12,90. É uma loja que mantém um preço justo. Um preço mais... Não é tão barato, mas também não chega a ser caríssima. Pra, né, comprar uma vez ou outra, tá ótimo. Essas são tipo de jujuba, né? Parece muito com a nossa jujuba. E parece ser muito gostoso. Muito, muito mesmo. Olha só. Olha, não tem nada de doce que o francês não arrase, viu? O francês sempre arrasa nos doces. É impressionante. Eu nunca comi um doce ruim, um doce que eu não tivesse gostado aqui na França. Eu não sou muito de doce, mas... Olha que delícia. Uma coisa... Isso aqui eu gosto muito, que é caramelo salgado. R$22,90. 520 gramas. E ainda leva a caixinha também. Muito, muito bom. Muito bom. Aqui os calissons, que é típico aqui também, ó. Olha essa caixinha. Um pouco maior. Com R$42,00. Está R$23,90. Olha aí, ó. As estampas, os desenhos. Tudo com fitinha. Tudo muito arrumadinho. É. Ai, é muito fofo, né? Essas casas francesas, eles arrasam mesmo. Bom, pessoal. Agora chegou a melhor parte. Agora sim, é a parte que eu mais gosto do vídeo. É a hora da degustação. Então, vamos lá. Eu vou, primeiramente, degustar os biscoitos. Primeiro, esse biscoito aqui, que é de limão. Vamos ver? E dentro, olha, ele tem um cremezinho de limão. Não é exatamente um creme, mas é uma pastinha ali, mais aromatizada, de limão. Uhum. Os biscoitos aqui são muito bons, porque não é tão seco. Delícia. E agora nós vamos experimentar o biscoito, que é de castanhas com chocolate. Esse sim, vem com o creme de chocolate aqui, ó. A massa dele é um pouco mais seca, mas acaba equilibrando com o creme de chocolate. Muito bom. Muito bom. E agora eu vou aproveitar um outro biscoito, que é esse daqui de maçã com canela. Vamos ver? Também vem com o recheio, ó. Hummm. Muito bom. Muito, muito bom. A canela, na medida certa, muito equilíbrio. Olha, agora eu vou experimentar esse calisson, que é muito típico aqui da França, inclusive no sul da França, eles gostam, tem muito consumo disso lá. Calisson. E esse aqui em especial, com o sabor de melão, com flor de laranja e amêntoas. Vamos ver? Hummm. Por isso que eu gosto dos doces franceses. suave, nada também muito, muito, muito doce, exagerado. Delícia, delícia. Bom, agora nós vamos degustar esses doces aqui. Aqui, que na verdade, que parece, inclusive, com a jujuba. Tá vendo? Olha só. É uma gelatininha. Que na verdade não tem gelatina. Esse aqui é para os veganos. Isso é feito especialmente sem gelatina. Esse em especial é de morango. Vamos ver? Nossa. Hummm. Muito, muito bom. Eu vou experimentar outros sabores também, ó. Tem o de limão. Vamos ver. Até agora, deixa eu mostrar bem de pertinho. Até agora, o tipo de doce que eu mais gosto é esse aqui. Que ele é a textura muito, muito gostoso. Muito bom. Hummm. De laranja agora. Muito bom. Açúcar um pouquinho além do que normalmente a gente encontra nos doces. Esse aqui tem um açúcar mais, é mais açucarado, né? Normalmente. Mas muito, muito gostoso. Realmente, esse aqui, a textura realmente me ganhou. Bom, agora eu vou degustar um dos doces também que eu mais gosto. Que é o caramelo salgado. Vai ser uma bala, simplesmente, a degustação de uma bala. Olha só. Aqui, na verdade, é um caramelo, né? E aqui na França, isso daqui eles arrebentam. Os caramelos, né? Nossa, tem muitas, muitos tipos de caramelo. Enfim. E sempre, eu particularmente gosto muito do caramelo salgado. Vamos experimentar. Gente, eu devia ter mostrado para vocês. Eu imaginei que ia ser dura. Não. Amo. A consistência, a textura, perfeita. Perfeito o sabor, o tom de sal, de sal, muito suave, misturando com caramelo. Perfeito. Agora eu vou experimentar algo que vocês conhecem no Brasil como o torrone, né? Aqui a gente chama de nougat. Não sei se no Brasil também é conhecido como nougat. Mas eu, pelo menos quando eu ainda morava no Brasil, eu lembro disso aqui como torrone. Esse aqui em especial, ele é com amêndoas e pistache. Vamos ver esse, vamos ver a textura. Bem semelhante ao nosso torrone. Isso aqui, não tenho dúvida. Muito bom. Mas é o nosso torrone. Talvez, nesse caso aqui da amêndoa e do pistache, dá umas tonalidades diferentes. Olha só, olhando isso daqui, parece que a gente está realmente vendo uma azeitona. Não é? Agora, o que uma azeitona está caçando numa loja de chocolate? Na verdade, é uma azeitona de chocolate. Não é? Só para te enganar, para enganar os olhos. Vamos experimentar. Essa azeitona especialmente é muito gostosa e a gente pode comer com caroço. Hum, nossa. Muito boa. Tem também a azeitona preta, ó. E tem essa azeitona assim, mescladinha assim, ó. Muito bom. Gostei, realmente, muito. Essa aqui em especial, ela vem com chocolate preto, claro, a azeitona, a azeitona com chocolate preto. E, na verdade, não tem nada de gosto de azeitona. Só a forma e aparência dela, né? Dentro tem amêndoas. Muito bom. Perfeito. Bom, eu estou deixando o melhor para o final. Claro que são os chocolates. Aí, sim, a gente enlouquece, né? Olha esse daqui de framboesa. E a gente está vendo aqui uma pequena pétala ressecada de rosa. Olha que delícia que é isso daqui. Vamos ver. Quer dizer, olha que delícia. Não, eu vou experimentar agora para ver. Olha como é cremoso. Maravilhoso. Tudo aqui na loja, fabricado na França, tá? E temos também esse chocolate de café. Mostra aqui. Olha que lindo que ele é também. Eles fizeram um chocolate, um café de chocolate, que esse aqui, na verdade, é um grão de chocolate, tá? Amo também, sempre, tudo que é de café, eu gosto muito também, de doces, assim, acho que é uma combinação perfeita. Por dentro. Muito gostoso, realmente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. É um vídeo muito gostoso para mim, eu adorei de fazer. E você vindo aqui, com certeza, você vai ser muito bem atendido. As atendentes aqui são muito simpáticas e vão te oferecer uma degustação, tá? Então, com certeza, vai ser uma visita muito agradável. É isso aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, deixem um comentário aí também no vídeo. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.